E aí, é isso aí! Fiz um vídeo anteriormente falando do grupo Dominó, aliás, uma enquete feita no Instagram anos 80 e 90 entre Dominó e Polegar, e havia dado Dominó, mas pediram muito pra fazer Polegar. Aliás, até no vídeo do Dominó eu falei, ó, se quiser o vídeo do Polegar, comenta, dá curtida nesse vídeo, o pessoal fez isso, mandou mensagem também no meu Instagram, faz um do Polegar, então vamos fazer o do Polegar. Mas assiste até o final o vídeo, porque tem depoimento do Alex Gil, do Rafael Ilha, e falar também que o Polegar começou com outro nome, e quem do Polegar quase foi um Dominó. Você sabia dessa? Então fica por aí, que tá bem legal. Eu sou o Júnior Soares, esse é o canal Passa Hora, então bora pro vídeo. Já liga não, vem, dá pra mim, seu amor, dá pra mim. E aí amigos, tudo suave? E após o sucesso imenso que o Dominó fez, o menu do brasileiro, criação de Gugu Liberato, veio então a formação de um grupo de adolescentes, uma banda de rock, chamado Polegar, em 1989. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero que você pegue seu dedo polegar e já dá um like no vídeo, quer dizer, vou fazer assim, né? Porque parece dislike. Então dá um like no vídeo e já inscreva-se no canal, ativando o sininho, claro, porque aí você recebe as notificações, cada vídeo que é postado, cada novidade que eu trago pra cá. E como todos já sabem, pelo menos a maioria, a formação original do Polegar é com Alex Gil, Rafael Ilha, Alan Frank e Ricardo Costa. Eles são os integrantes da formação original do Polegar, em 1989. Mas você sabia que antes do grupo chamar Polegar, eles tinham outro nome? E esse nome era Garotos da Cidade? E isso aconteceu em 1988, com Alex, Rafael e Ricardo, mais dois integrantes. Sendo que um desses dois integrantes veio a falecer na época. Então eles foram um pré-Polegar. Daí no ano seguinte, o Bugu deu um start pra valer e batizou o grupo como Polegar. Aí já emplacando sucessos como Ando Falando Sozinho, Ela Não Liga. E a mais conhecida, a mais pedida, Dá Pra Mim. Já liga não, vem. Dá pra mim, seu amor. Dá pra mim. Não se preocupe que eu serei um bom rapaz Foram músicas que deram ao grupo o disco de ouro e de platina por mais de 250 mil cópias vendidas. É disco pra caramba. Agora imagina a música com o título Dá Pra Mim nos dias de hoje. Como que seria? Você já imaginaria que seria um funk. E a letra você já sabe, né? Pra que tom seria. Mas não precisa imaginar não. Porque aconteceu. E é isso aí. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Liga pro boi, diz que tá ocupada. Depois me liga e vem dar pra mim. Não sei vocês, mas eu fico com Polegar. Acho melhor. Já em 1990, no ano seguinte, Polegar lança o segundo álbum. E mais uma vez, ultrapassou a marca de 250 mil cópias vendidas, ganhando mais uma vez disco de platina e disco de ouro. O grupo tava joia mesmo, hein? E neste mesmo ano, o grupo Polegar fez parte do filme Uma Escola Atrapalhada, dos Trapalhões. Que contava no elenco Gugu Liberato, o Supla Papito e a Loira Angélica. Uma Escola Atrapalhada, com Angélica, Supla, Grupo Polegar, Gugu Liberato, os Trapalhões e grande elenco. E sem falar que a música Sou Como Sou entrou como trilha do filme. É o quê? O filme Uma Escola Atrapalhada levou mais de 2 milhões e meio de pessoas para os cinemas. Sem falar que alavancou um bocadinho as vendas do disco do Polegar. E aí, depois dos dois primeiros discos, Gugu Liberato adicionou mais um integrante ao grupo Polegar. O Marcelo Souza. Depois, começaram as substituições. Aí, devido aos problemas que o Rafael Ilha tava tendo na época, começou namorando uma atriz muito mais velha que ele. Que é a Cristiane Oliveira. Você lembra que ela fazia até a Juma na época? Além de se envolver com drogas, alguns problemas também. Ele acabou saindo do grupo Polegar. E quem entrou no seu lugar foi o André. Mas quando o André entrou no grupo, o Polegar já tinha feito fotos, né? Ensaio pra capa de disco, revista, divulgação. E aí, ele não aparece na capa do disco. Mas aparece nos programas, fazendo shows. E emplacaram a música, o hit, qualquer hora. Agora um detalhe interessante, curioso, engraçado. Enquanto o Dominó fazia suas apresentações dando uma piscadinha pra câmera. O Polegar adorava fazer uma jogada de cabelo. É que eu não tenho cabelo pra isso. Eu só não sei como o Polegar não ganhou patrocínio de shampoo na época. Você fez alguma coisa no cabelo? Outra curiosidade sobre Polegar é que as músicas do Polegar, assim como algumas do Dominó também, na verdade, eram covers de uma banda de um grupo musical mexicano chamado Timbirish. E sabe quem fazia parte desse grupo mexicano? A Thalia. Sabe quem é a Thalia? A Maria do Bairro. Aquela novela que passou zilhões de vezes no SBT. Daí o Gugu trouxe as músicas pra cá, visto que o grupo mexicano Timbirish nunca veio ao Brasil, nunca se falou desse grupo no Brasil. E pediu pra fazer alterações, fazer a versão brasileira pra que ele pudesse usar aqui nos grupos dele. E viraram os sucessos que você conhece até hoje. Não se preocupe por o que diga no tema. E você sabia que no meio de uma turnê deu ruim pro vocalista Alex Gil? É sério, ele tava em uma turnê. Quando começou a sentir dores, ele teve que fazer uma cirurgia de urgência. O que que era? Apêndice. Daí ele ficou internado. Mas, você acha que a turnê parou? Não. Sérgio Gil. Isso. O irmão do Alex Gil assumiu o posto e foi fazer os shows com o polegar sem que ninguém notasse a substituição. O Sérgio se passou por Alex e ninguém viu. Ou seja, o show tem que continuar. E se você achava que músico também não tem dublê, tá aí o exemplo. Olá, meu amigo Júnior Soares. Aqui quem fala é o Sérgio, irmão do Alex do Polegar. É o seguinte. Tem uma história muito engraçada da época do Polegar que muitas pessoas desconhecem. O Alex, num dado momento, né? Ele precisava fazer uma cirurgia da apendicite. Então, ele teve que ficar afastado do Polegar por alguns dias. Nesse tempo, a Promoarte, que era a empresa que cuidava do Polegar, me convidou para participar do grupo no lugar dele. Tipo como um sósia, né? Porque eles tinham vários contratos, eles já tinham vários shows agendados. E eles não poderiam perder os compromissos, né? Então, eu topei. Achei a ideia meio maluca, mas tudo bem. Vamos lá. Então, cortei o meu cabelo no mesmo comprimento do Alex, né? O cabelo estava na mesma cor. A gente experimentou o figurino, serviu. Como eu já tocava e cantava, eu tinha umas bandas próprias na época, né? Tinha a banda Complexo B, depois foi a banda Elo Selvagem, né? Então, eu topei. Então, eu ficava cantando, tocando. E ficava com o rosto mais ou menos na frente do microfone. Para que não pudessem ver, assim, tão bem a fisionomia, né? Para poder passar batido. Mas foi muito legal como experiência, né? Valeu. Foi muito bacana mesmo esse tempo. Eu considero que foi um aprendizado para mim também, né? E eu queria deixar aqui um abraço para você e para todas as pessoas que curtem o canal. Tá bom, meu querido? E foi o Alex Gil que quase foi o integrante do Dominó. Você sabia? É que na época, eu falei isso no vídeo do Dominó. Lá tá mais explicadinho. Tem até um áudio do Alex falando sobre isso. O Gugu queria complementar o grupo Dominó com um integrante muito parecido com quem? Rick Martin. E o Rick Martin era magrinho, pequenininho, né? E o Alex Gil tinha essas características. Só que aí, o Alex não era muito de dançar. Não era muito o estilo do Alex, o Dominó. E acabou não rolando. E aí, ele foi para o Polegar. Mas assiste no vídeo completo do Dominó o depoimento do Alex falando sobre isso. Aí, chegamos no ano de 1994, quando o Polegar lança mais um disco. Só que esse disco não tem mais nenhum integrante do Polegar original. E aí, com o anonimato dos integrantes, o sucesso acabou caindo. Onde foi seguindo e levando até o ano de 1996, que foi o ano do ponto final do Polegar. Daí, depois de muitos anos, em 2014, o Polegar se juntou novamente para fazer, para comemorar, na verdade, os 25 anos de existência do Grupo Polegar. Todos os integrantes originais do Polegar se juntaram e apareceram em diversos programas. Dentre eles, o Agora é Tarde, quando era apresentado pelo Rafinha Bastos. O Legendários do Mion, na Record. E também se apresentaram no Altas Horas, do Serginho Groisman. Mas acabou não rolando o show e, quatro meses, mais ou menos depois, decidiram finalizar a junção do Polegar 25 anos e ficou por aí. Ou seja, cada um tomou seu rumo, pegou seu polegar e deu indicador. Cada um foi para um lado. Mas qual que foi o rumo de cada um? O Alex Gil, vocalista, acabou gravando outros álbuns, dentre eles, músicas românticas e até sertanejo. É isso aí. E um papo que eu tive ele, uns anos atrás, no quadro que eu tenho aqui do canal Ao Volante, ele falou dessa fase que ele estava cantando sertanejo. Vou deixar um card também e o link na descrição. E ele, como músico profissional, sempre trabalhou como produtor musical e, atualmente, lançou o seu CD Começar do Zero. Ele é um amigo querido e mandou um vídeo, um depoimento, falando sobre a sua passagem de Polegar e seus trabalhos atuais. Mandou um vídeo aqui para o canal Passa Hora. Então, Alex Gil, dá o seu recado aí. Grande Junior Soares, meu amigo querido. Primeiramente, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Quero te desejar aí muito sucesso no seu canal, o Passa Hora. Manda um forte abraço aí também para todo mundo aí que te segue, tá bom? Junião, olha, eu tenho várias recordações muito especiais, muito carinhosas da época do Polegar, né? Mas, sem dúvida, uma das mais marcantes para mim foi a nossa primeira viagem para fora do Brasil, onde a gente foi gravar os nossos primeiros videoclipes para lançar a nossa banda, né? Nós viajamos no Norway, que era tido como o maior navio do mundo na época, só para você ter uma ideia. Era um navio que parecia um shopping flutuante, né? Porque tinha de tudo ali, tinha lojas, tinha piscina, tinha cassinos, tinha boates. E, inclusive, a música Dá Pra Mim, que foi a música Carro-Chefe, né? Que nos lançou para todo o Brasil, nós gravamos o clipe inteiro dentro do navio. Então, assim, sem dúvida, essa viagem foi muito marcante e muito especial, né? Acho que não só para mim até, acho que para os meus companheiros de grupo também, tá bom? E a música que não pode faltar nunca, né, nos meus shows até hoje, né? É a música Dá Pra Mim, que realmente foi a música que consagrou o Polegar para todo o Brasil, tá bom? Falando em show, né, eu continuo me apresentando por todo o Brasil, cantando e tocando. Também trabalho com produção musical, né? Para você que precisa produzir só música e tudo mais, composição, né? Faço composição e produção musical para outros artistas, arranjos musicais, né? E você pode estar me seguindo também ali na minha página, no meu Instagram, que é o arroba Alex Gil oficial, tá bom? Lá você tem e-mail de contato também para shows e tudo mais. E também quero aproveitar para divulgar o meu trabalho atual, né? Que é o meu CD Começar do Zero, que está disponível em todas as plataformas digitais, né? O Deezer, Spotify, para você fazer download de graça. Então é isso aí. Um grande beijo a todos vocês, obrigado pelo carinho. E até a próxima, Julião. Valeu! É isso aí. Valeu, Alex. Um grande abraço para você. Sempre bom trocar uma ideia contigo. Rafael Willian. É isso aí. Após ele ter os problemas pessoais dele, ele se internou, passou por tratamentos e recuperou-se. Trabalhou por muito tempo na produção com a Sônia Abrão. Participou e ganhou a décima temporada da A Fazenda da Record. E claro, né? Uma participação polêmica. Se não, não seria Rafael Willian. Você é uma escrota. É isso que você faz, covarde. Você é uma escrota que gosta de aparecer. Gosta de aparecer porque nunca apareceu na vida. Você é pra cima de mim. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Eu quero falar a palavra da minha história. E o Rafael Willian também mandou um vídeo para o canal Passa Hora. Conta aí pra gente momentos marcantes para você durante a sua passagem no Polegar. Salve, salve, povo brasileiro. Salve, salve, meu querido Júnior Soares. É um prazer imenso estar aqui com você. Viu? E bom, os dois momentos. Foram dois momentos. Eu não vou te falar um só, não. Eu acho que dois momentos que marcaram a vida do Rafael Willian, da minha vida no Grupo Polegar. O primeiro foi escutar a música do Polegar, do Grupo Polegar, tocando em primeiro lugar na rádio de maior audiência aqui em São Paulo. E a segunda foi ter recebido das mãos do nosso amado, do nosso querido e inesquecível Augusto Liberato, o primeiro disco de ouro das nossas carreiras. Obrigado e a todos, a galera ligada aí no canal Passa Hora, tá bom? Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. É isso aí. Boa, Rafael. Bom, já o guitarrista Marcelo, ele se formou em direito e atua na área. O ex-baterista Ricardo, ele se tornou o chefe, ele abriu uma lanchonete, mas parece que os negócios não foram muito bem. Tempos atrás, ele até divulgou nas redes sociais, saiu notícia que ele estava passando por dificuldades financeiras. O Alan, ele é médico, se especializou em oftalmologista e está bem na profissão. Em junho desse ano, ele foi internado com Covid, onde não ficou muito legal, mas foi se recuperando, fez o tratamento, está curado e muito bem. E você, tem mais curiosidades que você sabe do polegar? É fã ou foi fã do polegar e quer contar alguma coisa? Então, coloca aqui nos comentários do vídeo que eu quero saber de você. Também quero mandar um abraço para o meu parceiro que me ajudou também nesse vídeo, o Rick Colavito. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele para você acessar e conhecer o trabalho dele, beleza? Ele que também faz assessoria atualmente para o Alex Gil. Então, Rick, aquele abraço. Valeu pela parceria. Tamo junto. Ah, e claro, né? Também vou deixar na descrição do vídeo o link do canal do Alex Gil, que ele também está com um canal bacana aí, fazendo live, colocando as músicas deles. Então, vai lá e confere também o canal do Alex Gil e inscreva-se nos canais que eu deixar aqui. E é isso. Espero que você deixe o seu like nesse vídeo com o polegar e o indicador e você vai lá no like. Porque se eu colocar o polegar para baixo, é meio que não gostei. Então, deixa o like e inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho. Espero que você tenha gostado. Esse é o canal Passa Hora, o lugar para você passar a hora, o tempo e a roupa, assistindo aos vídeos deste canal. Me siga lá no Instagram, arroba Junior Soares Humor. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho